Música Cansados de esperar, os jogadores do River decidiram paralisar suas atividades na tarde de ontem, por conta dos atrasos de salários. O elenco decidiu que só retorna ao campo quando pelo menos um mês for quitado. O capitão da equipe, Paulo Paraíba, falou em nome do grupo e afirmou que os atletas precisam de um posicionamento da diretoria, já que os prazos não estão sendo cumpridos. Eu acho que o presidente está dando seu máximo para resolver, está correndo atrás, mas infelizmente as coisas não estão se resolvendo. Eu acho que vamos dar mais essa confiança aí para a diretoria, porque tem um histórico bom de pagamento, então vamos procurar descansar a cabeça para que possamos resolver isso aí da melhor maneira possível. Quem chegou ao poleiro do Galo na tarde de ontem se deparou com o gramado vazio. Isso porque os jogadores decidiram paralisar suas atividades por conta do atraso salarial que já chega aos três meses. Disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o time vai bem dentro de campo e é vice-líder do seu grupo com dez pontos. Os problemas extra-campo não prejudicaram no andamento da campanha, segundo o técnico do Galo, Flávio Araújo. Mas apesar disso, ele espera uma solução nos próximos dias. Todos nós estamos nessa expectativa aí para que esse problema seja resolvido, né? Então, eles analisaram bem toda a situação, toda a repercussão, todos nós analisamos até junto agora de tarde também. E acharam por bem tomar essa decisão. Mas eu quero garantir aqui ao nosso torcedor que todos os jogadores nossos, 30 jogadores que acompanham o alento, que todos estão à cabeça direcionada para o grande jogo de domingo contra o Santos. O River está em uma semana decisiva nesses últimos oito meses de trabalho. No domingo, enfrenta o Santos de Amapá pela Série D, em partida que pode garantir a vaga do Galo na segunda fase da competição. A diretoria afirmou que permanece resolvendo os problemas de forma interna. Durante a semana, a equipe tem treinos programados para a tarde de quinta e sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto